Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e hoje, depois de muito mais muito tempo, estamos de volta com essa série que muitos passaram a conhecer o canal por causa dela. Já falamos sobre os góticos, os punks, os skinheads, e agora chegou a vez dos hippies, então, sem mais nem menos, chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranks e vamos nessa. Bom, antes de mais nada, quero dizer que o nome do quadro, apesar de ser Tribos Urbanas, falamos do movimento cultural ou contracultural de um modo em geral, focado para introduzir as pessoas ao assunto. Tribos Urbanas é uma maneira mais fácil de divulgar o vídeo para todos e também é dessa forma que a grande mídia trata esses movimentos, que na boa, não vejam nada demais chamar dessa forma. Se estamos entendidos, vamos começar com a tradição dos vídeos anteriores, que é falar sobre a origem da palavra, que no caso é os hippies. A palavra hippie se deriva de hippie, de pessoas ou algo legal. Esse termo apareceu em uma tira de quadrinhos, em 1902, do cartunista Tade Dorgon. Também apareceu em 1904, em um romance escrito por George Vary. Em ambas as obras, a palavra foi utilizada para indicar algo legal. Mas também é relacionado à palavra quadril. Outras fontes falam que hippie vem do termo da língua inglesa hipster, que naquela época tratava de pessoas que tinham um gosto musical e cultural diferente dos padrões da época, ou de suas raízes. Antes de falarmos quando e como surgiu o movimento, primeiro tenho que contextualizar a época do surgimento, e principalmente nos Estados Unidos, onde tudo começou. A Segunda Guerra Mundial teve seu fim em 1945, e a partir disso, o mundo se dividiu entre duas superpotências mundiais, os Estados Unidos e seus aliados, defendendo a ideologia liberal capitalista, conhecida como Bloco Ocidental. E do outro lado, temos o Bloco Oriental, com a União Soviética, defendendo a ideologia socialista e comunista. Tendo como símbolo da separação dessas duas potências o Muro de Berlim, que separou a Alemanha em duas, e cada uma ficou no lado correspondente do Muro. Assim, as duas potências começaram uma disputa para incentivar os outros países a adotarem a sua ideologia. Fato que gerou ditaduras em diversos países, tensão entre uma guerra inacabada com as Coreias, avanços na tecnologia, como a corrida espacial, e diversas ameaças de bombas nucleares. E todo esse período, entre as décadas de 50, 60, 70 e 80, ficou conhecido como Guerra Fria. Se você já assistiu a biografia que eu fiz sobre Elvis Presley, você sabe que eu falei que ele foi um dos grandes responsáveis por trazer a juventude para a sua geração com o famoso Rockabilly. Pois, na década de 40 pra trás, quando você deixasse a adolescência, mais ou menos com 15 ou 16 anos, já tinha que viver a vida chata adulta, ter os boletos pra pagar, casar, ter filhos e etc, responsabilidades, né? Com o grande impacto que o Rockabilly causou na década de 50, os ex-adolescentes e agora jovens se juntaram para curtir a música regrada de danças, sexo, bebidas. Vários grupos de jovens começaram a ter características incomuns, como modo de se vestir, músicas que costumam escutar, linha de pensamento e etc. Entre esses grupos quero destacar o Anderberg, um grupo surgido na Alemanha que tinha como objetivo protestar contra a industrialização e teve a grande atividade entre os anos de 1896 a 1933, que com o passar dos anos se solidificou em várias vertentes e uma delas se estabeleceu nos Estados Unidos, na Califórnia. Eles não conseguiram de impedir a industrialização, mas os integrantes que restou na década de 50 viraram ativistas naturalistas, abrindo lojas de alimentos orgânicos e saudáveis e tinham grande apreço pelo yoga. Eu falei desse grupo, pois muitos alegam que os hippies surgiram de jovens descendentes ou filhos de pessoas que pertenciam a esse grupo, mas eu defendo a ideia de que eles se inspiraram neles. Uma coisa que andei pensando, talvez, o veganismo começou a se popularizar depois desses fatos. Bom, ainda na década de 50, mas pro final especificamente, existia um outro grupo estereotipado pela mídia, chamada de Bitniks, que eram basicamente jovens que adotou parte do estilo de vida da chamada geração Bit, que foi um movimento literário iniciado por autores que criticavam a exploração das religiões, mas defendiam a busca espiritual de cada um, que podia vir através de uso de drogas alucinódicas e liberação sexual. Também criticavam o materialismo econômico e defendiam a liberdade do estilo de vida de cada um. Eu citei os Bitniks, pois de certa forma eles influenciaram o nascimento dos hippies. Não vou entrar em detalhes sobre os Bitniks, mas comente aí se você quer um vídeo próprio e quem sabe faça em um futuro não tão distante. Assim como os outros movimentos culturais ou contraculturais, não temos de fato um ponto específico de como surgiram os hippies, mas o que temos é que diversas circunstâncias para o nascimento desse movimento. Uma dessas circunstâncias é que o movimento hippie teve início no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de São Francisco, onde tinham se estabelecidos Bitniks e grupos de jovens compostos por universitários que eram contra o atual governo, apelidados de geração Baby Boomers, os nascidos após a Segunda Guerra Mundial e que não se preocupavam com os bens materiais. Um dos responsáveis pelo surgimento dos hippies foi o escritor Ken Cassie, que foi um voluntário do governo a experimentar a droga LSD. Acreditem se quiser, mas no começo da década de 60, a CIA estava fazendo experimentos da droga recém-descoberta, para talvez usarem interrogatórios ou algo do tipo. Literalmente, a Guerra Fria foi tempos sombrios. Enfim, o que posso dizer é que Ken Cassie entrou num estado alucinódico que fez na mesma época escrever um livro chamado Um Estranho no Ninho, que anos mais tarde seria adaptado em um filme estrelado por Jack Nixon. Com a sua recente obra e sua descoberta pelo LSD, Ken Cassie queria mostrar sua nova experiência para mais pessoas. Ele morava em uma comunidade na Califórnia com seus seguidores, que eram chamados de Mary Prankters. Assim, em 1964, a bordo de um ônibus batizado com o nome de Futur, com pinturas psicodélicas, Ken Cassie e os Mary Prankters fizeram uma que digamos que tour pelos Estados Unidos, organizando festas com a ajuda de bandas locais e ao mesmo tempo divulgando suas obras literárias e, claro, o consumo de LSD. A turnê do ônibus de Ken Cassie rendeu o surgimento de bandas como Grateful Dead Quicksilver E a Big Brother The 100 Company, que mais tarde revelaria ao mundo a cantora Janis Joplin. Em 1965, ocorreram outros festivais de música e já ouvia dizer do gênero chamado rock psicodélico, que foi popularizado pela banda britânica Pink Floyd com o vocalista Sid Barrett. Outra menção que vale citar é do artista e desenhista Elton Kelly, que fazia os cartazes de divulgação dos festivais e suas artes, inspirou a temática hippie de uma certa forma. Ele foi responsável também por ilustrar diversas capas de discos de bandas que surgiram nessa época, mas seu trabalho é mais conhecido por ilustrar as capas da banda Journey, que surgiu em meados da década de 70. Inspirado nos festivais e toda a temática psicodélica, surgiram um grupo de teatro de rua chamada Os Tiggers, que além de grupo montaram uma comunidade e abriram uma loja onde vendiam e doavam roupas estilizadas, comidas orgânicas e drogas alucinógicas. Nessa vibe toda surgiram diversas comunidades hippies, que para o sustento confeccionavam e vendiam artesanato, desde peças de decoração a bijuterias. Alguns vendiam roupas estilizadas, com contrastes coloridos, e muitos casos inspirados em religiões orientais, como o budismo e principalmente o hinduísmo. Por volta de 1966, a palavra hippie passou a ser um termo comum. A mídia, após perceber todo o movimento, já mencionava esses jovens como hippies. O que não posso afirmar é que se foi a mídia mesmo que batizou o movimento hippie, junto com o humorista Herbert Kane, ou se foi os próprios hippies. Eu acredito nessa segunda opção. Antes de encerrar o capítulo do nascimento do movimento hippie, quero deixar claro que eu apenas citei fatos da época. Talvez eu deixei de fora alguma outra circunstância que fez surgir o nascimento do movimento. E também, nessa parte do vídeo, pode ser que tem muita gente que não gostou ou não acredita que o movimento hippie surgiu com uma relação forte com a droga LSD. Ou até mesmo a própria maconha. Eu acho que independente de tudo isso, com androgas ou sem drogas, o surgimento do movimento era algo inevitável. As coisas estavam se desenhando para acontecer cedo ou tarde. Talvez a caravana do Ken Kessler e a revolta dos jovens pela guerra do Vietnã acelerou as coisas. Esses fatos também são circunstâncias que não podemos descartar sobre a origem dos hippies. Com o surgimento do movimento hippie, a sua filosofia e o grande número de adeptos se deu aos festivais que surgiram na época, entre 1965 a 1966. Junto com o rock psicodélico, com a ajuda dos pequenos festivais nas cidades, vilarejos ou bairros de grandes centros, ajudou a espalhar a nova onda na América. Como foi em Greenwich Village, na cidade de Nova York, e Berkeley, na Califórnia. Já no estado de Nevada, na Virgínia, existia também festivais sobre música folclórica, sobre os nativos americanos. e quando surgiu o movimento hippie, um grupo composto por algumas bandas até então desconhecidas, chamado de The Red Dog Experience, fez um festival nessa cidade em um local chamado Red Dog Salon. Tocaram nesse evento bandas como Big Brother and the 100 Company, Jefferson Airplane, Kicksilver e The Charitans, O festival contava entre os organizadores um químico traficante chamado Owsley Stanley, que fornecia LSD para o público que estava no festival, que ao som do rock psicodélico passaram a curtir um gênero musical batizado de Iceed Rock, que tem como características longos solos de guitarra repetindo riffs e toques, sendo trilha sonora para as alucinações que a droga trazia. A expressão Iceed Rock já havia sido citada na caravana do ônibus de Ken Kessler, mas foi se popularizando conforme ia crescendo o número de festivais nos Estados Unidos. Os integrantes do grupo Red Dog Experience voltaram para São Francisco e de lá organizaram alguns festivais, sempre variando algumas bandas. O ápice foi já no ano de 1966, entre os dias 21 a 23 de janeiro, o Trips Festival reuniu por volta de 10 mil participantes. Agora, mais do que nunca, os rips estavam fazendo barulho e os Estados Unidos estavam vivenciando a expansão de um grupo que era completamente contra o consumismo. Nessa mesma época, surgiu um fanzinho chamado São Francisco Oracle, que divulgava o ponto de vista da maioria dos rips com relação ao comportamento, governo, música, entre outras coisas. A grande expansão dos rips já começaram a incomodar o governo e seus apoiadores, o que fez do LSD ser uma substância ilegal e agora tendo o toque de recolher na Sunset Strip, um local onde tem diversas casas de shows, entre elas a famosa Whisky a Gogô. Os rips confrontaram a polícia, alegando violação dos direitos civis, resultando em diversas manifestações no local. No verão de 1967, teve o Festival Internacional de Música Pop de Monterrey, que foi o ponto inicial para o período batizado de Verão do Amor. O evento teve bandas que estavam se apresentando ao mundo, como The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre outros, considerado um dos melhores eventos dessa época. The Who detonando no palco, Jimi Hendrix queimando sua guitarra e Janis Joplin com seu desempenho surpreendente. Estime-se que a cidade de São Francisco recebeu por volta de 100 mil pessoas no Verão do Amor, principalmente no distrito de Hayeshbury e no Golden Gate Park, para curtir o que rolava por lá. O lema Paz e Amor dos Rippies foi apoiado pela maioria dos americanos ao mesmo tempo em que criticavam sua busca desenfreada por liberdade sem responsabilidade. A expansão hippie foi concretizada de vez quando influenciou uma das maiores bandas que estavam em atividade na época, os Beatles, que já era uma banda consagrada desde o início da década de 60. Então, em maio de 1967, eles lançaram o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi amplamente adotado pelos hippies e foi uma das trilhas sonoras do Verão do Amor. No final de 1967, surgiu uma ramificação dos hippies, os hippies. Nada mais é que um grupo de jovens influenciados pelo grupo hippie, que montou um partido internacional da juventude que se denominaram como Whippies. Ao contrário dos hippies, eles têm uma visão política mais radical com ideologias esquerdistas a favor da legalização da maconha. O final da década de 60 estava por vir, e digamos que o ápice do movimento foi nessa época, e a já citada banda Beatles adotou os ideais dos hippies, principalmente pelo incentivo de John Lennon, que começou a seguir os ensinamentos do guru indiano Maharashi Mahesh Yogi, que foi adotado por muitos seguidores hippies. Outro nome indispensável para falar dessa época é de Bob Dylan e suas canções poéticas. A época era de grande ascensão para o cenário fonográfico. Eu posso ficar horas falando e detalhando de cada banda e artista. Por exemplo, posso separar por ano ou por letra. A exemplo da letra J, temos John Winter, Jimi Hendrix, Jim Morrison, com a banda The Doors, Janis Joplin e o já citado John Lennon dos Beatles. Bandas novas que a cada dia estavam em mais evidência, como Credence, Creator Reviver e The Who, eram promissoras e também virou trilha sonora da contracultura. Além do cenário fonográfico que estavam em alta, os protestos contra a segregação racial, a Guerra Fria e a legalização de algumas substâncias alucinógicas ganharam força, confrontando a polícia com um dos símbolos mais famosos dessa época, que é dando flores para os policiais ao invés de combatê-los. As mortes em sequências de Malcolm X e Martin Luther King que lutavam pelos direitos civis e contra o racismo, mesmo cada um tendo seu ponto de vista, ajudou a contextualizar a época. E assim, em 1969, começou a nascer o projeto chamado Festival Woodstock. Woodstock foi um evento tão grande e importante na história que merece e deve ser contado em um vídeo próprio. Mas farei um breve resumo. Três dias de paz e música era o lema do festival. Tudo começou com a ideia de criar um evento para divulgar a abertura de um estúdio de gravadora. Mas o plano evoluiu para um festival na cidade de Woodstock, onde ficava essa gravadora. Mas ninguém queria alugar um espaço para esse tal evento. A ideia de milhares de jovens hippies aglomerados curtindo e dançando não foi bem vista pelos empresários e moradores. De tanto procurar os idealizadores do evento conseguiram entrar em contato com um fazendeiro chamado Max Yasgur, que tinha uma fazenda que produzia leite na cidade de Bethel, em Nova York. Houve protesto da população boicotando a compra de leite de sua fazenda, mas não adiantou nada. O festival de Woodstock, enfim, tinha um lugar para acontecer. A busca por artistas para tocar no festival foi um pouco difícil no começo, já que as coisas aconteceram muito rápido. Coisa que hoje em dia fazer um festival no patamar de um Rock in Rio, Monsters of Rock ou Vakim é algo impensável. Tudo é planejado no mínimo um ano de antecedência. A primeira banda a aceitar o convite e puxou o band foi o Credence Clealter Revival. Os organizadores tentaram também Bob Dylan, mas nunca chegaram às vias de fato. Assim, em 15 de agosto de 1969, deu início ao festival de Woodstock com um público aproximadamente entre 400 mil a 500 mil pessoas. Vocês verem que foi tanta gente que tem uma margem de erro de 100 mil pessoas. Mas, teve apenas 100 mil pagantes. Um dos problemas que teve financeiramente principalmente para o fazendeiro foi que só teve 100 mil pagantes nesse evento. A demanda para a entrada da fazenda foi tão grande que gerou um grande congestionamento e uma fila gigantesca. Assim, liberando a entrada o que causou esse número de participantes do evento. Já que muitos decidiram comprar o ingresso na hora e os organizadores do evento Woodstock não estavam preparados e nem tinham experiência para prever esses imprevistos. Claro, vamos dar um desconto pois Woodstock foi o festival que deu origem ou inspirou outros festivais de grande porte. Pelo grande número inesperado de participantes do evento o som do palco não cobria toda a área da fazenda. Apenas quem estava relativamente próximo ao palco conseguia ouvir. mas na boa muitos estavam ali para curtir e prestigiar o evento mesmo não podendo escutar os artistas. Por falar a verdade a estrutura toda do Woodstock não serviu à demanda como a alimentação e os mais de mil banheiros químicos não foram suficientes para suprir os participantes. Além disso em vários momentos durante o festival choveu e choveu muito. Aí pensa no Lamassal que formou naquela fazenda. Todos esses pontos negativos foram ofuscados pelo que representou o festival e claro as atrações todas memoráveis. Novamente reforçando o Woodstock de 1969 foi tão grande em importância e atrações que terá que ser contado em um vídeo próprio com mais detalhes. O que posso dizer é sobre o legado que o festival trouxe. Ele mostrou para o lado ocidente do mundo que o conservadorismo exagerado não é o melhor caminho. Também surgiram ou inspiraram criações e expansões de diversas ONGs. Nem tudo nessa história é flores. Em paralelo ao festival Woodstock e todos os acontecimentos do movimento hippie assim como em qualquer manifestação sempre tem o lado extremista da coisa. O psicopata Charles Manson aproveitou dessa onda toda para conquistar seguidores e assim ajudar a cumprir seus objetivos psicopatas. Assim como o capítulo de Woodstock e o caso de Charles Manson também tem muita história para contar e só pode ser detalhado em um vídeo próprio. O que posso fazer novamente é um resumo quando estourou o movimento contracultural hippie Charles Manson tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. Já tinha seu ponto de vista estabelecido sobre o mundo por todos os abusos e maltratos que viveu na sua infância ele tinha um alto poder de persuasão e conseguiu recrutar principalmente jovens mulheres para sua causa assim ficando conhecido como a família Manson Esse grupo se estabeleceu em um local chamado Rancho Spraw em Berkeley em Los Angeles próximo a Hollywood curiosamente era um lugar onde filmava filmes do velho oeste Charles Manson tinha algumas opiniões que divergem com os hippies mesmo ele e sua gangue vivendo como tal sua visão psicopata e extremista fez seu grupo cometer roubos delitos e assassinatos o mais conhecido deles foi o da atriz Cheryl Tate em 9 de agosto de 1969 com seus 26 anos de idade no auge de sua carreira e grávida de 8 meses Esse triste episódio teve sua versão mostrada no filme Era Uma Vez em Hollywood de Kent Tarantino recomendo muito vocês assistirem pois retrata como era Hollywood na década de 60 Esse fato manchou a reputação dos hippies já que a família Manson tinha costumes hippies e a mídia sensacionalista explorou muito esse fato quando noticiava algo sobre a prisão e o julgamento da família Manson Essa mancha demorou para ser apagada Charles Manson distorceu toda a mensagem de paz e amor Ele só aproveitou o momento todo e o contexto da época para cometer esses atos Os anos 70 chegou e foi uma época em que o movimento estava estabelecido dividido entre os jovens que foram para o interior saindo de toda a agitação das cidades selva de pedra e viveram em paz com a natureza e os que permaneciam nos centros porém no meio musical perdemos nomes importantes como do Jimi Hendrix Janis Joplin o vocalista do The Doors Jim Morrison e o guitarrista do Rony Stones Brian Jones ambos curiosamente aos 27 anos de idade gerando a tal teoria do clube dos 27 algo que já falei disso em um vídeo aqui no canal há muito tempo atrás além das mortes desses astros tivemos também a separação dos Beatles mas foi preenchido o vazio com a carreira solo dos integrantes principalmente a de John Lennon que era o que mais levantava a bandeira dos ideais hippie a guerra do Vietnã foi amenizada após a ofensiva TET os Estados Unidos sofreram uma derrota até hoje não admitida por muitos esse fato fez o país não enviar mais tropas para o conflito o que amenizou os protestos hippies contra a guerra e dando mais atenção a outras pautas com o legado que aconteceu na década anterior a década de 70 fez surgir diversas bandas que priorizavam a complexidade da música e de cada instrumento muitos faziam isso com maestria o que surgiu o rock progressivo também em uma pegada mais comercial ou tentando ser um diferencial para todo o cenário fandográfico da época começou a surgir as bandas categorizadas como heavy metal mas o que diminuiu o recrutamento de novos hippies foi em meados de 1977 com o movimento punk que justamente surgiu para se opor em alguns aspectos sobre os hippies e de uma forma mais agressiva atacando o estado e o conservadorismo com o lema faça você mesmo mas o que marcou o fim da grande explosão hippie foi a morte de John Lennon em 1980 era a figura pública viva mais conhecida que eles se identificavam isso mostra na música Imagine que é o resumo em forma de canção sobre o que John Lennon defendia Apesar de muitos dizerem que ao chegar na década de 80 os hippies perderam força eu acho que não pois além das vestimentas do modo de se expressar das músicas e principalmente por ser o principal grupo que motivou e fomentou a contracultura da década de 60 também incentivaram jovens com intelecto acima da média para revolucionar a tecnologia para sempre com a intenção de disputar com grandes corporações e apostando em computadores domésticos ou até mesmo com a criação da internet por ironia do destino formaram empresas bilionárias se quiser aprofundar no assunto recomendo começar com o filme Piratas do Vale do Silício na cultura pop não foi diferente um exemplo mais famoso seria da criação do desenho Scooby-Doo principalmente na figura do salsicha e o furgão da máquina de mistério muito inspirado nas pinturas dos ônibus e combis usados nas caravanas hippies na década de 60 os hippies também não ficaram apenas nos Estados Unidos conforme já falei diversas bandas britânicas foram influenciadas mas também outros países aderiram algumas características do movimento ao exemplo do Brasil inspirando artistas a não abaixar a cabeça pelos abusos da ditadura militar exemplos de Raul Seixas e Paulo Coelho por fim os hippies ajudaram a popularizar o movimento mais antigo chamado Rastafari surgido no continente africano nos países da Jamaica e Etiópia após admirar e escutar as músicas de um dos principais porta-voz do movimento Rasta o mestre Bob Marley e o estilo musical que muitos associam aos hippies o reggae jamaicano sobre o movimento Rastafari já é assunto para outro vídeo assim como a história de Bob Marley quem sabe um dia eu faço bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo tem muita coisa para falar sobre esse assunto assim como os outros vídeos do quadro tribos urbanas tentei colocar de forma resumida a história origem e algumas curiosidades dos hippies mas como sempre caso você tenha alguma observação sugestão de vídeo deixe aí nos comentários e claro se você gostou desse tipo de conteúdo compartilhe pois eu estou indo totalmente na contramão do youtube desde a duração do vídeo até mesmo sobre alguns assuntos abordados então eu vou precisar muito dessa ajuda de resto eu vou ficando por aqui falou e tchau tchau